Fala galera do Youtube, tudo beleza com vocês? Aqui é o JP falando do canal Predadores Gamers, galera Trazendo aqui mais um episódio da série sobre Identity 5, então espero que vocês gostem Já vão deixando o like pessoal que isso é muito importante Compartilhem o vídeo nas redes sociais que isso ajuda bastante o canal E chamem os amigos para se inscrever, pois toda semana temos vídeos novos para vocês Agora sem mais enrolação, bora para a intro! Tô de volta galera, vamos aqui a uma partida de caçador, de Hunter no 2x8 Não sei se eu vou mudar, acho que eu vou com o Jack mesmo O mapa é o mapa do parque, eu já vi ali Então, antes de começar a partida, vou deixar um abraço para o meu amigo Lebara Do canal Lebara Games Que tá jogando Dead Space Fez uma mega gameplay Muito, muito top Recomendo aí para vocês, dei uma chegada no canal do cara O canal também da nossa amiga Vanessa Vanessa IDV Que está também... Ambos os canais na descrição do vídeo, como vocês sempre sabem Então um grande abraço aí para eles, um grande abraço para todos os inscritos e inscritas E vamos para a gameplay Será que vamos ter a nossa jogabilidade de hoje? A Bloodpin já mandou, deslupe de decoding Encontrar algum decodificador Algum decoder, né? Vai depender do que eu encontrar primeiro Tem alguém aqui Estava nessa máquina, aliás Cadê? Não fuja Desceu É a Doctor ali Nem vi Vou esperar para ver quando ela vai Vamos, Doctor Vamos conversar um pouco Se bem que Ela não é decoder, mas... Para quem sabe jogar, é um ótimo personagem Oi, Doctor Ela tá no carrossel Ela acha que eu não vi ela no carrossel Onde você vai? Não seja tímida Tome Deve estar cansada Titi Reaper vai colocar você na cadeira para descansar um pouquinho Agora vamos atrás do próximo Deixa eu ver aqui Tem alguém aqui Não sei quem é Deixou o rastro Olha só Preferiu tomar um terror choque Eu não entendi essa agora Será que ele vai pular logo assim que eu subo? Não sei Ah, quase que eu acerto Já que ele tomou um terror choque na máquina Para eu acertar um hit nele não vai ser difícil O próximo hit ele já vai cair Pula, pula, pula Isso Quase E aí, rapaz Aqui é a dupla de hunters mais bonita aqui que você vai ver The Ripper sou emissário e Blood Queen e Madame Bella Aliás, lembrar de deixar um abraço para minha amiga Brenda aí Que curte bastante a Blood Queen Ela deve estar amando essa Gameplay Tem alguém aqui mesmo Nessa máquina O alço a ponta aqui O modo 2x8 é o único modo que eu não me preocupo em ficar próximo das cadeiras Quer dizer, quando eu jogo de Jack eu raramente vigio A velocidade dele me ajuda bastante A sair por aí caçando sobrevive Será que tem alguém aí? Para que lado foram? Ah, está aqui Não vai fugir não, amigo Sinto muito Mais um aqui no chão Oh, rapaz Que peninha de vocês Só que não Aquele terror choque que o Explorer levou logo no início me lembrou do Vanessa Ela que vai gostar de ver isso É verdade Quer dizer, às vezes não Vamos lá Vamos procurar Rapaz, eu não entendi esse agora Eu juro pra vocês Como eu não entendi Ele simplesmente viu na minha direção Acho que ele não me viu Levando em consideração que eu fico invisível, né? Essa doca que está muito ousada, rapaz Vamos salvar aí na frente Ela não esperava encontrar os dois caçadores ao mesmo tempo Ah, Doctor Mais um hit, Doctor Pra onde você pensa que vai? Essa vela Não pode coitar Que um dole é a hora E tô mandando pra conversar com você Tome Péssima ideia E vamos em busca de mais um sobrevivente Mas primeiro Ver o que eu posso pegar aqui na maquininha, né? Eu já peguei combustão Pegar mais velocidade pro Jack Deixar o que já é rápido Mais rápido Uma tádiva dos ninjas E vamos que vamos Cadê vocês? Aqui que vai pra voltar, ó Bem na hora Vou atrair essa aqui A Bar Made parece Agora você acabou de me dar mais velocidade Rastro de névoa Faltam quantos? Só tem dois ainda Outros dois estão na cadeira Mas estão com proteção Então só tem dois correndo Um deles machucado Pensam que vão abrir portões comigo aqui E vamos em busca desses Sobreviventes Ó, um já foi pego Só resta um agora Tem três Dois nas cadeiras Quer dizer Um já foi eliminado Outra cadeira também já tá quase subindo Já subiu Um na cadeira E um correndo É em counters que tá faltando Ela tava por aqui Eu acho Tem um rastro aqui A Blood King parece que tá ainda atrás dela Não sei se o Alçapão tá por aqui Eu lembro que eu vi ele no início do jogo Acho que ele tá por aqui Mas eu vou olhar no outro portão Só por garantia Pode ser que ela tenha visto Ah não, fugiu Bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Meu muito obrigado a todos Tchau tchau E até a próxima Fui E até a próxima